E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Romulo e bem-vindos a mais um vídeo do desenvolvimento do nosso jogo Ki. No vídeo de hoje eu vou falar como é que eu criei os corações do nosso personagem. Antes de começar, se você é novo, já se inscreve, ativa o sininho, beleza? Vamos lá! Vou mostrar para vocês aqui, esse é o coração e aqui é o coração vazio. Então, muito interessante, quando a gente coloca um coração na tela para representar a vida do personagem, isso já é universal já. Se colocou um coração ali, a pessoa já sabe que é a vida dele. É interessante como que eu falo isso, se eu falar em coração na tela eu só lembro dos jogos do Zelda, do Super Nintendo de antigamente. É algo que ficou marcado mesmo. E o coração na tela é algo que faça o entendimento. Quando você estiver criando algo que vai representar a vida do seu personagem na tela de HUD, você tem que se preocupar em criar algo que seja de fácil entendimento. Coração é algo clássico aqui. Se você quiser colocar uma barra que vai mudando em percentual, não tem problema, né? Mas, normalmente, uma barra vermelha ou uma barra verde sempre vai representar ali a vida, de fácil entendimento. Então, quando você for criar o HUD do seu personagem, né? Para representar a vida dele ali, você cria algo que vai encaixar com o seu jogo, né? E que seja de fácil entendimento. tem algo interessante nesse coração aqui, que eu utilizei sombras para deixar ele com aspecto de 3D, trazer uma profundidade nele ali. Eu poderia, simplesmente, fazer ele totalmente vermelho. assim, ou ele assim. Tá representando o coração. Mas, fica algo muito... Não parece que faz parte da tela do HUD, né? É interessante você criar as sombras corretas aqui. Então, tá bom. É interessante criar as sombras corretas corretas. No caso aqui, eu coloquei com um ponto de luz bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá o mais claro. Coloquei esse urso vermelho mais claro e o vermelho mais escuro bem aqui. Isso facilita muito na hora que o jogador vai olhar a vida do seu personagem. E eu criei aqui o coração vazio, né? Eu coloquei um cinza bem escuro. Não sei se dá para ver. Tá vendo aí? Um cinza bem escuro. Para representar aqui, vamos supor que meu personagem, ele tem três vidas. E aí, às vezes, ele perde os três corações e ele não sabe quanto ele tem ainda. Então, é legal deixar o coração vazio. No vídeo anterior, o Marcos, ele mostra lá no anterior ou no próximo? Acho que é no anterior. Ele mostra os três corações lá cheio, mas quando o personagem perde a vida, ele fica com o coração vazio. É legal você deixar ali essa sombra dele vazio. beleza? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, você clica no gostei, que isso dá uma força enorme. Você não sabe o quanto isso nos ajuda. Não se esqueça de compartilhar também e deixar o seu comentário, que é muito importante para a gente. Beleza? Eu fico por aqui. muito obrigado e até os próximos vídeos.